Já estamos chegando ao final da geração atual, e o Playstation 4 já conta com mais de 100 milhões de unidades vendidas e quase 7 anos de mercado, acumulando assim uma grande biblioteca de ótimos jogos. Aqui quem fala é Marcelo Quintanilha, e hoje traremos os 10 melhores jogos exclusivos de Playstation 4 até agora. Antes de mais nada, vale sempre lembrar que se trata de uma lista e não um ranking, portanto os jogos estarão listados em ordem de lançamento. Vale dizer também que jogos como Horizon Zero Dawn, Death Stranding e Final Fantasy VII Remake não serão listados por serem exclusivos temporários e logo estarão disponíveis também para PC. Dito isto, bora pro vídeo. Desenvolvido pela Sucker Punch, Infamous Second Son já é o terceiro título desta série. Desta vez acompanhamos a história de Delsin, que é um condutor, basicamente um super-humano. Durante o jogo, podemos andar livremente pela cidade, escalando prédios, absorvendo diferentes tipos de poderes e enfrentando uma série de inimigos. Conta ainda com uma DLC. Desenvolvido pela Naury Dog, o grande sucesso do Playstation 3 retorna em sua versão remasterizada. The Last of Us é reconhecido por Horogunso como o melhor jogo da história. Em um universo pós-apocalíptico zumbi, acompanhamos a história emocionante de Joey e Ellie, que tentam sobreviver em meio a esse caos. O jogo tem bons segmentos de tiroteio, mas o maior acerto está em sua narrativa, que nos prende do início até seu final surpreendente. Ainda temos a DLC Left Behind, que aprofunda um pouco mais da personagem Ellie. Desenvolvido pela From Software e indicado ao jogo do ano no The Game Awards 2015, Bloodborne é mais um título estilo Souls. É um RPG de ação que dessa vez nos coloca em um mundo completamente gótico e cercado de mistérios. A história é um pouco nebulosa e vai sendo contada através de itens e coletáveis. Como não poderia deixar de ser, o jogo é bem desafiador. Então se você é um fã desses jogos, esta certamente é uma compra certa. O jogo conta com uma DLC. Desenvolvido pela Supermassive Games, Antium Dawn é um jogo de aventura e survival horror, onde suas escolhas definem o rumo de cada personagem. Imagina que você está dentro de um filme de terror clássico, onde vários adolescentes vão para um chalé distante. Coisas estranhas acontecem e alguns acabam morrendo. A maior parte do jogo é somente narrativa e de tomada de decisão. Estilo e efeito borboleta, cada escolha muda o rumo de tudo. Isso faz com que tenhamos um grande fator replay, precisando jogar várias vezes. Desenvolvido pela Insomniac Games, Retina & Clank é baseado em um filme que é baseado na série de jogos anteriores. É do estilo plataforma com a adição de uma variedade de armas. Nele seguimos a história dos dois personagens que dão nome ao jogo. O enredo não é lá muito complexo, mas com certeza te diverte com muito bom humor. Aliado a isso, temos uma excelente gameplay com segmentos variados, como por exemplo pilotando uma nave. Indicado ao jogo do ano no The Game World 2015 e vencedor da categoria de melhor narrativa, Uncharted 4 é mais um grande capítulo na jornada do personagem Nathan Drake. Saído de sua aposentadoria após o aparecimento de seu irmão Samuel, Uncharted 4 é mais um grande lançamento da Naughty Dog, que nos surpreende com suas incríveis cenas de ação e seu tiroteio digno dos melhores filmes. Um dos maiores clássicos do Playstation 2, inclusive tido por muitos como o melhor jogo desta plataforma, Shadow of the Colossus chega com uma versão totalmente refeita. Mais uma vez seguimos a jornada de Wander, que com o intuito de ressuscitar uma garota chamada Mono, deve derrotar uma série de Colossus em várias lutas grandiosas, com uma trilha sonora muito marcante. Desenvolvido pela Santa Monica Studio, vencedor do jogo do ano no The Game World 2018, God of War é o quarto jogo da série principal, mas dessa vez nosso matador de deuses Kratos lutará contra as entidades da mitologia nórdica. Uma novidade é a adição de seu filho Atreus, que nos acompanha em toda a jornada. A mudança drástica da gameplay deu um novo ar à franquia e a narrativa dá maior profundidade ao personagem, nos surpreendendo até o final, certamente um dos melhores jogos dessa geração. Desenvolvido pela Sominiac Games, indicado a jogo do ano no The Game World 2018, em Marvel's Spider-Man, nós temos o melhor jogo do nosso amigo Ana Viziança. Com toda uma Nova York disponível para exploração e uma história contendo alguns dos maiores vilões do Cabeça de Teia, é um jogo obrigatório para os fãs do herói. O combate bebeu muito dos jogos da série Arkham do Batman. Ainda contamos com três DLCs. Desenvolvido pela Band Studio, Days Gone novamente nos coloca em um mundo pós-apocalíptico tomado por zumbis, chamados de frenéticos. Acompanhamos o personagem Dilkan em um mundo aberto muito perigoso e com hordas de frenéticos espalhadas. Passamos uma boa parte do jogo viajando de moto por aí e cumprindo missões para os diversos acampamentos. No decorrer da história, vamos descobrindo mais sobre o que aconteceu no mundo. Então é isso galera, não podemos deixar de citar que em 19 de junho teremos The Last of Us Parte 2 e em 17 de julho o Ghost of Tsushima. Esses dois talvez sejam fortes concorrentes para compor a lista no futuro, quem sabe em um próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder outras listas como essa e acessar o Aspício Nerd. Valeu!